A gente começa o balanço repercutindo uma ação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta sexta-feira na região Leste Mineira. Trata-se da Operação Leão de Nemeia. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nas cidades de Alpercata e Governador Valadares. Roberto Tomás e Hector Nascimento acompanharam as investigações da Polícia Civil e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O alvo da operação foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia na manhã desta sexta-feira. A investigação teve início no começo do ano, quando a delegacia de falsificações e defraudações recebeu um volume significativo de denúncias contra o homem, todas elas pelo crime de estelionato. A vítima nos procurou mais ou menos em maio, noticiando a vítima é um comércio de locação de veículos na cidade. Ela nos procurou dizendo que esse indivíduo havia feito várias locações e quando chegava os prazos para devolver os veículos, ele renovava. No entanto, a própria vítima tomou conhecimento que ele estava vendendo esses veículos na cidade, ou seja, ele alocava, não entregava na data, às vezes não pagava a locação e aí fazia, como se diz, o derrame na cidade. Ele vendia os veículos usando também documentação fraudulenta. Na casa do suspeito, a polícia civil apreendeu munições, chave de carro e um aparelho celular. Os investigadores descobriram um automóvel usado pelo estelionatário que, segundo as denúncias, pertence a uma locadora de veículos. A operação teve início na manhã de hoje na cidade de Alpercata, com a prisão preventiva de um suspeito. A segunda fase acontece neste momento no bairro Planalto, onde a polícia está acompanhando a retirada desse veículo que será enviado para um pátio credenciado do Detran. O paradeiro de um segundo automóvel é o objetivo das diligências que continuam durante o dia na zona rural da cidade. Dessa operação de hoje, são dois veículos. Um nós já conseguimos apreender e estamos ainda dando continuidade às diligências para conseguir localizar o segundo veículo. No início da investigação, a informação era de cinco veículos. No entanto, no decorrer da investigação, os veículos foram encontrados, restando nesta manhã dois para serem apreendidos. Nós conseguimos lograr êxito em apreender um veículo já e conseguimos efetuar a prisão preventiva do investigado e também a prisão em flagrante, porque o mesmo estava mantendo consigo munição sem a devida autorização. O suspeito foi interrogado e encaminhado para o presídio de Valadares. Esse investigado, ele existe várias passagens, vários registros policiais do crime de estelionato há muitos anos. Ele vem cometendo vários crimes, sempre na tentativa, tentando se esquivar, sempre na tentativa, dizendo que trata-se de um comércio, que trata-se de um desacordo comercial. Mas, na verdade, o que a gente percebe, inclusive pela quantidade de registro, é que ele estava causando vários prejuízos em várias vítimas com o crime de estelionato. É, está aí o trabalho importante da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, que envolve duas cidades da nossa área de cobertura, Governador Valadares, onde está a sede da TV Leste, e também a cidade de Alpercata, né? As pessoas, eu tenho falado aqui, né, sobre esses crimes de estelionato, as pessoas vão praticando o crime, pratica uma vez, pratica duas vezes, e vai achando que compensa, porque tem uma pena curta, né? Uma pena curta. Normalmente, quem responde por estelionato, sempre responde por mais de um crime de estelionato, né? Mas essa aí, pra mim, foi uma história que, aqui no Balão Geral, eu nunca vi um estelionato dessa envergadura, não. A pessoa locar o veículo, e aí vende o veículo, que é locado. É assim, uma coisa meio difícil de compreender, né? É, mas a polícia fez o trabalho de investigação. Quero parabenizar a nossa equipe, que estava em cima lá, viu? Parabéns, Roberto Tomás. Quem que estava com o Tomás lá? O Héctor, né? Parabéns ao doutor, também ao Albuquerque Jr. aí, na retaguarda, aí, sempre atento. Nossa equipe saindo na frente, acompanhando de perto esses casos aqui na nossa região, né? É. Ah, porque vocês gostam de mostrar? Não, aconteceu na nossa região. Vai pra tela do Balão Geral. Vai. Em qualquer cidade do Leste e do Nordeste. Vai. E se for coisa de Minas Gerais que envolve o Valadarense e da nossa região, vai pra tela também. E se acontecer lá nos Estados Unidos, em Cometa? Envolve gente da nossa região, vai pra tela. A nossa equipe tá atenta e vamos aguardar, né? Vamos aguardar o desdobramento dessa investigação aí. Lembrando, gente, que existe uma lei recém editada e aprovada, ela tá em vigor no Brasil, que fala sobre abuso de autoridade. E dentre as coisas tratadas na lei está essa questão que impede o delegado, né? Que preside aquele inquérito, aquela investigação, de divulgar o nome das pessoas que estão envolvidas nas operações. Porque de vez em quando a gente conta com a pessoa atada e ela fala assim, por que você não falou o nome de quem foi preso? A TV Leste não vai fazer isso porque a polícia não informa o nome. E não é protocolo do jornalismo fazer isso. Tá bom? Só explicando isso mais uma vez aqui. Eu gosto sempre de lembrar, né? Aí quem tiver curiosidade de saber quem são as pessoas, é só pegar a moto, ou o carro, ou a bicicleta, ou ir a pé, chegar na delegacia. Eu quero falar com a delegada. Se não tiver em segredo de justiça, ela vai te explicar quem é. Tá bom? Quem tiver interesse. Eu quero falar com a delegada.